Oi gente, eu sou a Tata e hoje eu vim falar de uma coisa que ou você passa por isso, ou você já passou, ou a sua vida é baseada nesta coisa chamada carência. Quem nunca, né? Quem nunca passou uma fase carente da sua vida? Às vezes não só uma fase, às vezes as pessoas são carentes, tem pessoas que são carentes a vida inteira, gente, por causa de alguma coisa que faltou lá atrás, lá na infância, sabe? Estão vendo vocês falar muito comigo lá no meu Instagram, inclusive, se você não me segue, já sabe, né? Tem alguns que eu conheço já, já sei a carinha, já sei nome, sabe, assim, de tanto que fala, ou então de tanto que interage comigo nas minhas fotos, comenta e tal. Eu já sei quem são vocês, então quanto mais a gente tiver esse contatinho próximo, melhor pra gente. Não é frase pronta, tipo, ah, me segue lá no Instagram, não, não é, eu realmente quero ficar mais assim, pertinho de vocês, então me acompanha lá. Ah, rapidinho, já baixou meu aplicativo? Ele é tipo um conselheiro amoroso, tipo, não, ele é um conselheiro amoroso grátis, que eu desenvolvi junto com a máquina interativa, vou botar o link aqui na descrição, o primeiro link da descrição, então se você ainda não baixou, baixa que é grátis, vale muito a pena, e depois vem me contar lá no Instagram. Mas enfim, gente, voltando pro lanço da carência, é super normal a gente passar fases na nossa vida, que a gente fica um pouco carente, normal, super normal, às vezes até dentro mesmo de um relacionamento, a pessoa se encontra carente, por causa de algumas faltas que vão tendo. Sabe aquelas artesinhas que tá bombando agora nos stories, eu não sei se vocês tão vendo as pessoas fazer muito isso, que é tipo assim, siga no tal, aí tem vários potinhos, tu vai preenchendo os potinhos. Essas características, cês tão ligado? Ó, tipo essas artesinhas aqui, ó, tipo essa daqui, tá ligado? Cês já viram? Se não viram, eu tô viajando muito, tá bombando só no meu mundo isso. Mas eu tenho visto bastante isso, e a nossa vida é basicamente isso, cara. Se tu pegar vários aspectos da tua vida e separar em potinhos, a carência provavelmente vai ser um deles. E, que nem eu falei, tem pessoas que elas têm esse potinho quase transbordando a vida toda, o potinho fica ali, ó, quase não consegue fechar, de tão carente, aí o que que acontece? A pessoa faz o quê? Besteira. A pessoa faz besteira, e a maior das besteiras, qual que é, gente? É ir buscar numa outra pessoa, o amorzinho que ela não tá sentindo por ela, então eu volto a bater na tecla. O amor próprio, não adianta. Quando tu tá com uma falta de trabalhar esse amor, teu potinho tá vazio, o teu potinho da carência tá cheio, né? Mas teu potinho do amor fica vazio, e aí tu quer o quê? Tu quer roubar do amiguinho, né? Tu quer encher teu potinho de amor com o amor do amiguinho, mas não precisa, gente. Sabe o que que é legal? Tu ter o teu potinho do amor cheio, e o teu amiguinho, no caso do teu boy, tua mina, teu crush, vim com o potinho cheio dela também, e vocês se juntarem. Aí vocês vão ter dois potinhos cheios, olha só, não é bem mais esperto do que eu vim com metade, tu vim com metade, e aí a gente só tem um? É muito mais esperto. Então é isso, se sentir vazio é um dos principais sintomas da carência. Agora eu te pergunto, ó aqui, fundo do meu olho, abre teu coração, deixa aqui nos comentários. Você se sente vazio? Será que não tá batendo uma carênciazinha aí? Hum, não sei. Por isso que eu queria conversar com vocês esse lance da carência tá totalmente atrelada à paixão, tá totalmente atrelada, cara. Para pra pensar, essa pessoa aí que tu tá apaixonado, ou às vezes essas pessoas que tu tá apaixonado, 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 tanto faz. É uma pessoa legal mesmo? É uma pessoa que combina contigo mesmo? Que tu acha assim, a pessoa admirável? Tem aspectos nela que tu olha e tu pensa, caramba, que pessoa incrível, que pessoa legal, ou não? Porque muitas vezes não, muitas vezes não, muitas vezes é só carência, muitas vezes é só, eu tô sentindo teu potinho do amor ali vazio e tu tá querendo preencher aquilo. Então toma cuidado, porque por causa de carência a gente se mete em furada, gente. Nossa, em muita furada. Pessoas que estão carentes, ou que são carentes, normalmente se apegam muito fácil. Consegue identificar um amigo, uma amiga, ou tu mesmo? Tá lá, né, pá, a pessoa nem tá fazendo nada, mas só de dar um pouquinho de trela, de dar uma conversinha, de que, ó, deu, já se apegou. Por quê? Porque tu tava naquela necessidade absurda de alguém te dar atenção. A pessoa te deu atenção, deu. Se apegou. Todo mundo que conhece alguém assim, né? Às vezes as pessoas, os relacionamentos dessas pessoas que são muito carentes, são até meio descartáveis, porque a pessoa, ela vai se apegando. E aí a outra pessoa se sente tipo, caramba, sabe aquela coisa de, ah, eu não tenho meu amor, então eu quero teu amor? A pessoa se sente sufocada e as pessoas costumam ir escorregando. Vocês conhecem alguém assim que vai tendo vários relacionamentos e nenhum vai dando certo, justamente porque a pessoa é muito, ah, ela quer, ela quer sugar o amor do outro pra poder suprir o dela por causa de carência. Ó, uma coisa bem importante pra diferenciar se é carência ou se é paixão é o seguinte, quando é paixão, ah, tem que ser aquela pessoa. Se não for aquela pessoa, não rola, não rola. Aquela pessoa é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Aquela pessoa tem todas as qualidades que você procurava nessa galáxia, entendeu? Aquela pessoa é aquela pessoa. Agora, quando é carência, tanto faz, tanto faz. Pode ser aquele ali que te deu uma tensãozinha, pode ser aquela outra lá que te deu uma tensãozinha também, pode ser aquele outro, entendeu? Então, identifiquem isso, identifiquem, porque daí esse, aquele ou aquele outro, tanto faz. A chance de vir uma coisa que tu não tá precisando pra aquela fase da tua vida, a chance de aparecer um embuste que vai se aproveitar de você é muito grande. E por falar em embuste, é por causa da carência que a grande maioria dos relacionamentos tóxicos começam. Porque, como é que acontece? A pessoa aí, ela tá ali, né? E ela precisa, ela realmente precisa. Não é que ela é mais fraca porque ela tá carente, não é que ela é mais frágil, não é nada. Eu só tô querendo aqui, ó, te ligar, entendeu? Se tu tá carente, não fica com pena de ti, não se olha como se tu fosse, ai, frágil. Não, tu é uma pessoa 100% normal, tu só tá passando por essa situação ou então tu é uma pessoa carente de fato. Mas quanto mais tu olhar pra ti e pensar, identificar, sou carente, sou carente sim e vou dar um jeitinho nisso. Então, às vezes, tem uma pessoa que ela é carente, né, em determinadas situações, às vezes carente em alguns aspectos. E a outra pessoa tem abundância em alguns aspectos, né? Às vezes a outra pessoa, assim, tem mais facilidade, sei lá, pra dar ordem, por exemplo. E essas duas pessoas se conhecem. E, às vezes, acontece de realmente, cara, dá muito certo. Porque aquela pessoa que ela tava carente, ela tava precisando de alguém que pegasse ela e fizesse as coisas que ela não faz, sabe? Que desse aquele empurrão, que tivesse aquela autoridade que ela não tem. Só que aí, o que que acontece? Essa pessoa começa a ser autoritária demais e a outra, autoritária de menos. E aí, a pessoa fala, não, tu não vai sair com essa roupa porque essa roupa tá horrível, eu tenho ciúme de sobras. E daí, a pessoa, ela tá carente e aí, ai, meu parceiro, ele é muito ciúmeito. Mas tudo bem, eu prefiro um parceiro muito ciúmeito, que me controla e tal, do que ficar sozinho. Afinal, eu não quero voltar a ser carente. E assim vão se criando os relacionamentos tóxicos, então. Não é fugir da sua carência, mas sim fugir das roubadas que ela pode te colocar. E com a tua carência, tu simplesmente tem que assumir ela e trabalhar, entendeu? Todo mundo tem características, eu tenho as minhas características, tu tem as tuas várias e a carência pode ser uma delas, ok? Enfim, procure alguém pra compartilhar a vida, pra compartilhar momentos legais. E se não tiver ninguém, não tem problema, vá você curtir a sua vida, vá você se proporcionar momentos legais, entendeu? Nada dessa coisa de estar com alguém ou de arranjar namorado, namorada, pra suprir alguma coisa que falta em ti. Porque não falta nada em ti, nós somos completinhos, tudo que tu precisa tá dentro de você, acredita em mim. Tem nada pra tu procurar aí por fora, tem nada pra tu catar nos outros aí, não. Tá tudo dentro de ti, vai por mim. E aquela coisa, ninguém nos faz mal, a não ser a gente mesmo, por permitir que aquela pessoa invada um espaço que não era dela, que não era pra ela estar ali. Então, a não ser nós mesmos, ninguém vai nos fazer mal se a gente não permitir. Fui um pouco filósofo nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, tem certeza que vocês vão gostar desse aqui também. Não esquece de ver outros vídeos nessa playlist, se inscrever no canal, baixar meu app, me seguir no Instagram. Foi isso, um beijo, tchau!